O Ponto Vermelho, Cunhão Poranga, Dubois, Garogito A estrela se curva pra toda dança Na imagem de rira que não se abate Na luz da beleza e esperança O grande amor é a tua arte E o coração A galera te liga Ó Deusa morena O canto da lua Magia mais pura garantida Tua paixão O brilho das penas Chofre a pele nua E a dança de guerra Que marca esse chão Vem Recebe a Cunhão Poranga Cunhão Poranga O grande amor é a tua arte E o coração Ei, 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 ei Galera sensacional Recebe a Cunhão Poranga Ó Deusa morena A vitória dessa raça popular A vitória dessa raça popular Nobre guerreira O grande amor é a tua esperança O amor é a tua esperança O amor é a tua arte E a dança de guerra E a dança de guerra E a dança de guerra Cunhão Poranga Arara da basura Cunhão Poranga Da minha guerreira Cunhão Poranga Do meu pai Apresentação sensacional Da melhor Cunhão Poranga Da melhor Cunhão Poranga No festival Da Tiori Barros A Deusa Cunhão